Santos e Atlético Paranaense terá transmissão da TNT neste domingo. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Fala, galera Santástica! Tudo bem com vocês? Uma ótima tarde, ótima noite de sexta-feira. Boa madrugada, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou Vanderlei Corrêa, sou jornalista, sou torcedor do Santos Futebol Clube. E estou aqui para falar de Santos, porque aqui nesse canal, aqui se fala de Santos. Tudo bem com vocês? Só lembrando que esse vídeo aqui tem o patrocínio do OneFootball, maior portal de futebol do mundo. Você que não baixou ainda no seu celular, está aqui na descrição desse vídeo. O link para você baixar e fazer o download desse aplicativo. Meu, o OneFootball, vou falar uma experiência própria. Você acompanha ali, passo a passo, minuto a minuto, lance a lance, jogos, estatísticas, reportagens, confrontos. Você acompanha tudo que você imaginar tem ali no OneFootball. Não só do futebol nacional, mas também do futebol internacional. Essa goleada que o Barcelona tomou do Bayern de Munique por 8x2. A cada gol que saía, vibrava ali, o povo batia palma. Você fica sabendo que saiu o gol ali, enfim, vai acompanhando o tempo todo. Mesmo que você não esteja na frente da televisão, você vai acompanhando ali os jogos. Então, isso é o OneFootball que oferece para você. Não baixou ainda? Baixe agora o OneFootball no seu celular, tá bom? Vamos falar de Santos Futebol Clube, porque o Cuca remonta o time aí. Tem pouco tempo, treinou o time aí um pouquinho nessa sexta-feira. E no sábado agora vai treinar de novo. Um ajuste final aí para enfrentar o Atlético Paranaense no domingo no estádio da Vila Belmiro. O Dorival Júnior testou positivo para a Covid-19. E não vai estar na Vila Belmiro para acompanhar esse jogo. É um problema a menos, né? Porque o Dorival conhece muito bem os meandros, conhece os caminhos da Vila Belmiro. Não estará ali na beira do gramado, né? Deve ser o filho dele, o auxiliar dele, que vai dirigir aí a equipe do Atlético Paranaense. O Santos perdeu para o Internacional. O Santos não conseguiu se acertar nesse jogo contra o Inter, né? Teve até um questionamento do pênalti. Lembra da semana passada? É engraçado, né? Parece que a boca... Semana passada, quando eu falei que aquele pênalti que foi dado no Caio Jorge, na Vila Belmiro, contra o Red Bull Bragantino, eu falei que se aquele pênalti fosse no Beira Rio, se fosse no Olímpico, no Maracanã, no Estaquera, no Morumbi, difícil mesmo com o VAR, dificilmente eles dariam aquele pênalti, correto? Pois é. Revendo os lances hoje, né? Revir os lances do jogo do Santos e não sei o que e tal. No lance do Caio Jorge, que ele faz o gol de empate, que eles alegam que a bola pegou no braço dele, o goleiro do Internacional faz pênalti no Caio Jorge. Ele faz pênalti. Então, o que eu falo para vocês são... Meu amigo, as coisas dependem de onde é o jogo e quem que está jogando. Não vou falar aqui que tem um compromisso, mas tem muita coisa. Tem pênaltis e pênaltis. Tem pênaltis e pênaltis. Se o juiz tivesse dado um pênalti ontem, seria... Passava? Ele não deu porque foi gol. Mas ele poderia ter dado pênalti no Caio Jorge, que foi pênalti. Ah, mas pegou no braço. Então, mas ele tomou a pancada antes também. Aí você teria que ver ali o que pegou primeiro. Se foi a pancada, se foi a bola no braço, né? Então tem esses detalhes assim. Mesma coisa que aconteceu no jogo Santos e Red Bull. Aquele pênalti no Caio Jorge. Se é fora de Santos, não dava aquele pênalti. Mesmo com o VAR e tudo. Meu amigo, futebol tem umas coisinhas que continuam sendo uma caixinha de surpresas. Principalmente na arbitragem. Independente disso, o Kuka não pode reclamar só de arbitragem de ontem também. Tudo bem, teria empatado o jogo. Mas o volume de jogo do Internacional ontem estava assustadoramente superior ao do Santos. O Santos não conseguiu... Nossa, era uma loucura, né? No mesmo tempo eu já falei, gravei vídeos sobre isso, comentamos isso e tudo e tal. Mas tem um ponto positivo de tudo isso aqui. Eu fiz a live ontem, conversando e até assistindo muitos... Vendo os comentários da live. Porque eu não consigo às vezes ver na hora, mas depois eu fico passando ali pra ver o que falaram e tal e tal. Então tem muita coisa que o Santos... O Kuka pelo menos ele ousou, ele tentou mudar, né? Não sei se... Ele tá uma semana no clube, ele não conhece direito os jogadores ainda. Mas ele fez uma alteração, ele colocou o Thaylson, ele colocou o Ivonei, né? O Lucas... Ele saiu mudando o time, cara. Ele saiu mudando o time. Ele inverteu, ele tirou o parado da direita e jogou na esquerda. Ou seja, ele tá tentando achar um jeito de jogar, né? E ao mesmo tempo, ele tá fazendo uma coisa que é o seguinte. É blindar os jogadores, blindar... É o que ele faz, né? Ele sabe fazer isso muito bem. Ele quer fazer tipo uma galinha quando tá cuidando ali dos seus pintinhos ali. Ele quer, ó... Abraçar todo mundo ali, blindar, né? E fazer esse time jogar. Ah, eu acredito que vai dar resultado ainda. Daqui a pouco vai dar resultado. Eu converso com... Tem um amigo lá em Santos, né? Que é jornalista também. A gente bate muito papo. E quando ele com o Santos contratou o Cuca, ele falou assim. Ele falou, vixi... O problema é o seguinte. Que o Cuca é um azarão. O Cuca começa... Com todo o trabalho que ele inicia, ele perde uma, duas, três partidas. Depois que ele começa a achar o jeitinho, o time começa a engrenar. E de fato é isso mesmo. Você vê, ele empatou, perdeu. Tomara que vença agora contra o Atlético Paranaense que antecipa isso aí. O jogo entre Santos e Atlético Paranaense será transmitido pela TNT às 19h45 do domingo, tá bom? Então esse jogo foi uma guerra de liminares entre Globo e Turner. E no fim, a Globo conseguiu derrubar aí as liminares da Turner. Ele não vai conseguir transmitir algum jogo de São Paulo e Vasco e outro jogo do Flamengo também. E aí ficou o jogo do Santos, né? Mas a Turner também já tava boicotando o Santos Futebol Clube, né? Ou seja, difícil. A torcida fez o papel dela, cobrou, foi nas redes sociais, cobrou e deu certo. O torcedor tem que cobrar mesmo, tem que fazer isso realmente. Bom, gente. Então é isso. Vamos lá. Vamos finalizando aqui o vídeo dessa sexta-feira. Nesse sábado eu volto. Se tiver mais alguma novidade, depois o treino vai ter mais um videozinho aqui pra gente bater um papo e falar sobre o Santos. No domingo, você já sabe, após o jogo, tem live que vão falar mais sobre o Santos Futebol Clube aqui, tá certo? Só aguardando, mas eu tava assistindo, eu tava aguardando pra fechar, antes de gravar esse vídeo, eu tava assistindo o jogo do Barcelona com o Bayern de Munique. 8 a 2. Brasil já tomou de 7 a 1. O Santos já tomou de 8 do Barcelona. E o Barcelona tomou de 8 também. Não tem essa hegemonia. Futebol, meu amigo, é dentro de campo. Tudo bem que você tem times fortes, que tem times que tem camisa e tal, mas acontece. Isso acontece. É normal o que aconteceu hoje? Não. Um negócio fora da curva. Assim como foi anormal o Brasil tomar de 7 a 1 na Alemanha, o Santos tomar de 8, aquela vez o Santos entrou com um time toda reserva, toda molecada pra gente enfrentar um Barcelona. E acontece. Acontece. Tem que tomar muito cuidado pra que isso não aconteça. Porque isso fica marcado na competição, na história do clube. Como ficou na história do Santos, como ficou na seleção brasileira, ficou uma pecha no Felipão disso aí, de 7 a 1. E agora ficou com o Barcelona também. Tomou um vareio de bola. E eu sou PSG desde criancinha agora e vou torcer pro menino Ney. Quem não gosta, quem não torce. Mas eu vou torcer pro menino Ney pra que ele seja campeão da Champions League jogando pelo PSG. Tomara que seja. Fica aí o meu apoio aqui ao Neymar. Ele que deu as últimas glórias pro Santos Futebol Clube foi quando o Neymar estava em campo. Forte abraço pra vocês. Pra cima dele, Santos, eu volto nesse sábado. Tchau, tchau. 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 Tchau.